Tocantins Você conhece cada canto dessa terra Você já sabe o que precisa resolver A sua garra, a sua força de vontade É amor, é de verdade, é bonito de se ver Eu levo a esperança aqui no peito Sei que o Tocantins tem jeito, vem que a gente quer você Vem cá, vem cá, vem cá, Tia Abreu Batalhadora e mulher valente Quem ama o Tocantins te chama Vem cuidar da nossa terra, vem cuidar da minha gente Vem cá, vem cá, Tia Abreu É pulso firme e é competente Quem ama o Tocantins te chama Vem cuidar da nossa terra, vem cuidar da gente Vem cá, vem cá, Tia Abreu Batalhadora e mulher valente Quem ama o Tocantins te chama Vem cuidar da nossa terra, vem cuidar da minha gente Vem cá, vem cá, Tia Abreu É pulso firme e é competente Quem ama o Tocantins te chama Vem cuidar da nossa terra, vem cuidar da gente Vem cá, vem cá, Tia Abreu Batalhadora e mulher valente Quem ama o Tocantins te chama Vem cuidar da nossa terra, vem cuidar da minha gente Vem cá, vem cá, Tia Abreu É pulso firme e é competente Quem ama o Tocantins te chama Vem cuidar da nossa terra, vem cuidar da gente Vem cuidar da nossa terra, 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 vem cuidar Amém.